No último ano, tive a oportunidade de conhecer culturas, lugares e pessoas incríveis. Estar sempre na estrada me dá essa oportunidade, algo que antigamente eu não tinha acesso e hoje sou muito grato. Acho que todos deveriam viver isso, sair mais de casa e explorar a vida como ela é. Sinto que isso faz bem para a alma, estar conectado com a natureza e com as pessoas me faz sentir cada vez mais vivo. A música para mim é tudo e essa inspiração com certeza influencia diretamente nas minhas produções, nos meus sets e conteúdos. Eu busco esses estímulos em tudo o que eu faço e sinto que isso faz tudo fluir como deve. Papo de dar valor às pequenas coisas do dia a dia, saca? E aí Tá aqui ó, separando credencialzinha, inclusive a sua. Tamo aí. Bom, chegou o grande dia, eu acho que nunca esperei tanto um evento assim na minha carreira, fiquei nervoso e tal, mas a gente tá chegando, vai dar tudo certo e boa grande conquista, maneiro, também tá podendo representar um pouco o estilo de som do festival como esse, isso é incrível. Tchau. Brunô! É muito doido pensar que realmente podemos chegar onde quisermos. Eu sempre fui um cara que preferiu acreditar, e a partir daí fiz tudo para que fosse possível. Cada dia que passa me sinto mais confiante para continuar e orgulhoso pelo caminho que trilhei até aqui. Eu gostaria que o Bruno de 10 anos atrás pudesse assistir esse vídeo. Hoje eu não poderia falar sobre mim e não falar sobre a Down Patrol. Ter minha própria gravadora é algo que eu sempre sonhei, e tive a honra de receber o convite do Mass para ser seu sócio na Label. Estou muito focado nesse projeto, a maioria dos meus lançamentos vão sair por lá. Vocês não perdem por esperar tudo que estamos planejando. Sinto que vivi anos em um só, e tudo o que conquistamos juntos foi graças a cada um de vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos os fãs, amigos, clubes, contratantes, agências, e todo mundo que faz parte desse sonho. Esse ano de 2023 tem muito mais, e espero muito encontrar com vocês nos shows por aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.